Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo do KTA Dofus Championship 4 Gold League, a grande final entre Solary e Expo Jogo 2, lembrando que é melhor de 5 e tá 1x0 pra Expo Agora a Solary vem com Fecca e Caflip e o Permago, o Permago do Vagácio O melhor do mundo contra a Expo de Roblar de Stimmer e Zran, velho Vamos ver qual é que vai ser, o draft saiu bem igual até aqui Que a Solary mudou os bonimentos aqui, ó Eles tiraram o Enu em vez de tirar o Hooper e depois tiraram o Sacra Aí mudou a partida aqui pras duas equipes Quando eles tiraram o Enu, a Expo pegou o Stimmer e assim foi E as equipes promadas foram essas duas, mano Curiosamente tá todo mundo na defesa, velho, tá todo mundo em choque Seja bem-vindo ao vídeo, se puder, deixa o like aí, se inscreve no canal e deixa o seu comentário, velho Ó, vamos lá O time da Expo tem como Zran o Slidax, o Roblarge é o Garu e o Shon é o Stimmer Vale dizer que todos eles estão usando o escudo de resistência à distância Mano, de seis jogadores na partida, cinco estão usando o quadrante de fogo, velho Isso é muito incomum, velho, tá todo mundo com medo de perder Vale dizer também que quem mandava nesse draft, né, por direito era a Expo Só que essa equipe ela tem o direito de escolher quem é que vai escolher primeiro Como vocês podem ver, quem escolheu primeiro foi a Solary E na segunda vez, quem escolheu primeiro foi a Solary por conta de uma escolha da Expo A Expo falou, eu quero que a Solary escolha primeiro E é por isso que eles escolheram o primeiro duas vezes seguidas, tá A Solary já fez muito isso também, deixar o outro time escolher primeiro, inclusive em finais, tá Então, talvez isso seja algo que venha dos Lidax, não sei dizer Mas vamos ver aqui sobre a rapaziada, né, velho O Fekka tá de retirada PA, porque o escudo dele dá retirada de PA É o mais diferente de tudo, né Tem pouca resistência à água, né, mas também acho que ninguém aí deve estar de água, né O Super Mago Pô, o Super Mago eu não sei, mano Terra talvez Pode ser que seja terra aí, mas não sei dizer o que é isso aqui não, hein, mano Diferente E o EK Flip Possivelmente de fogo, não tem jeito Mas, então, tá uns dois de fogo os bobear, velho Porque tão usando o mesmo set, tá vendo, ó É bem parecido, ó As resistências Mudar uma coisinha ou outra do set do Natsudoku aí Pro Hagatsu Inclusive o Natsudoku vai jogar Vale dizer também que rolou uma provocação no meio do draft, tá Eu já mostro pra vocês O Zeran vai colocando aqui algumas armadilhas O Zeran tá de agilidade O Zeran do Slidax, ok O Super Mago O Stimmer Eu não sei exatamente do que ele tá Talvez de Aurora, mas acho que não é Aurora Tem muita esquiva de PA nele, né E o Robloard aparentemente tá de int, né Não teremos Robloard de entrave de novo, né Curioso Vale dizer da provocação, velho Porque o Slidax mandou aqui no chat geral do draft Tá, tem um chat também pras pessoas conversarem Aí o Slidax mandou I can't Tipo, era referente a jogar de Scheller, tá ligado Eu não posso jogar de Scheller Aí ele falou Assuma o seu main, Natsudoku Né, pro Natsudoku pegar o Scheller Mas acabou que a Espo baniu o Scheller E aí não teve Scheller pro Natsudoku, não Mas eles tiveram a chance de pegar, né A Solary teve a chance de pegar o Scheller, mas não quis Ok, vamos ver como é que segue Slidax vs Natsudoku A famosa tretinha no draft Não, não foi treta, não Acho que é mais zoeira do que treta, tá ligado Uma provocaçãozinha também, né, mano É o jogo mental, né, mano Eu já falei, isso aí funciona Ó, o Robloard já rushou tudo que tinha direito Tá batendo bem de água, né Será que ele tá de água e fogo? A ferro e fogo não dá Bateu muito bem de água também A resistência de água do Natsudoku não é tão alta E olha do FEC então, que é 14% Mas ok, já tá com 4.300 a vida máxima do Eka Flip O... O Kuki, né, velho Que mais uma vez perdeu o seu Oza logo no draft O primeiro banimento ali da Solary Já usou imunidade de distância no Eka Flip Deu um glifo de excursão Significa também que ele não tá com glifo de retirada de PA Aliás, de gravidade, desculpa Se puxou Depois no Eka Flip E ainda tirou o PAzinho do Robloard lá do outro lado do mapa O Shon, por sua vez Empurrou o Ezran aqui pra baixo Vai bufando ali Escudo e Cura e PA Pra ambos, né Puxou agora o Robloard pra trás E o próximo a jogar é justamente o Eka Flip Do Natsudoku Vamos ver o que ele vai fazer, cara São 15 pontos de ação e 5 de movimento E é isso O Uper é de empurrão? Mano, eu acho que não, velho Mas eu também não duvido que seja, velho Eu acho que tanto o Uper, mas... Bom, pode ser que seja empurrão O bloqueio é muito baixo Mas se for empurrão o Eka também é, mano Porque o site deles tá bem similar Pode ser que seja, viu, mano Não, não é empurrão não, ó Bateu nada na Cangal É, eu acho que é íntimo O Uper tá de burrorado Meu Deus do céu O Uper Mago tá com uma arma de burrorado, velho Então sim O Ragaço meteu e o Uper Mago de empurrão sim, mano Que doideira, mané Curioso, hein O Uper Mago de empurrão é difícil de aparecer, hein Eu gosto ainda de Uper empurrão Bate bem Bate bem Tá cheio de runa já, né O Natsudoku foi e voltou Também não fez nada, né Vale dizer Sem ser muito crítico e muito duro Mas ele não fez nada Tava ajudou, ó Ele foi pra lá, botou, ó Gastou a roleta Pra ir pra cima E no meio do turno desistiu Então... Ok E olha o Israel, mano Já trocou no dublê E tá... Mano, tá... Mano Esse turno Natsudoku aí Tá de palhaçada, hein, velho Ele não fez nada Ainda vai apanhar um monte do Israel, mano E da máxima o Decaflip da Solary Já caiu pra 3.800 A Espo tá controlando muito bem o jogo aqui, mano O Chet em grande peso Confiava na Solary na vitória aí da... Do Dream Team Mas, mano Tá... Diferente, hein Vamos ver o Ragácio Vamos ver o Ragácio Espo desde criancinha Dá ali, Espo A provocação funcionou, velho É, então Os caras entraram na mente Do Natsudoku, pô Ó lá, ó Já deu a manifestação o Ragácio Pulou pra frente Vai jogar o Eka pra trás São 6 P.A.s pra ele Propagação Brecha E toma impressão Ah, não Ele deu rajada Rajada 3 passante Nesse momento Tem 5 runas aí O Opermago Quem joga na sequência É ele Garu Roublarge da Espo Botou a bomba Botou a bomba Puxou na imantação Trouxe um pouco ali O... O Famigerado O Opermago Outra bomba Com a armadilha magnética Tirou P.A. Vai passar erosão? Não Sharpnel, Sharpnel E tirou P.A. de novo Não dá pra ele passar erosão ali, né Com essas... Casidias vazias Olha o glifo de excursão Do Kuki brilha, mano Botou o glifo de excursão São 10 A.P.s e 6 P.A.s pro Kuki Vamos ver o que ele vai fazer, cara Se puxou lá a roleta 7 P.A.s e 6 P.A.s meu sonho Vai tirando P.A.s do Roblarge, mano Ih, mané Botou um Edge assim de graça O que fará o Sean O Steamer Da Famigerada Expo Veio pra cima Veio mais um pouco São 16 P.A.s pra ele É muita coisa, hein, mano Botou a Pescadora Sabotagem faz a rima Bateu de Salitri também Finalizou o Edge E deixou o F.A.s lá travado Vezu na Tsudoku, mano Ele já vai ter que trocar de lugar com o F.A.s Vai ficar travado Mas ele deve usar Saltitante Aí sai de boa Mas... é isso Vamos ver Ele também pode dar Siangal nessa manifestação aqui, né, velho Existe um mundo que ele não troca e gasta P.A.s fazendo isso Ele preferiu trocar É mais econômico, né É que aí mandou o F.A.s pra longe Mas ok Jogo de dados Mandou a torre embora 8 P.A.s pra ele E toma erosão no Steamer, mano Muito dano, hein Nossa senhora O Natsudoku bateu demais agora 1.154 de dano 1.124 de dano é bastante Quem joga na sequência é eles Lidax E pode trocar de novo com o Dublê, né Já tá na cara do gato E é o que ele faz, mano Menosprezou Trocou de lugar com o seu Dublê Colocou uma vala comum A gravidade vem E o Natsudoku tá numa situação cada vez pior, mano Ih, mas chamou a Bruma Bruma Erosão dupla no Eka e Fé 3.300 a vida máxima do Natsudoku A situação tá zedando muito pra Solary Não tá conseguindo desenvolver um bom jogo Vamos ver o que vai fazer o Ragaço em gravidade agora Com apenas 9 P.A.s, mano O Ekafub já tá morto, velho Existe um mundo Existe um mundo que é 2x0 expo E aí eu vou ficar incrédulo, mano Não existe isso, pô Que loucura, mané Mas vamos ver, olha Ele vai conseguir puxar Já achou o Israel na Bruma Trouxe o Steamer Polaridades Milionárias Brecha Tectônica E toma, é agora Bateu muito na repulsão runica, velho Bateu demais, mané E tava erudido o Steamer, né Vale dizer, ó Agora sim o Ragaço é aquele bagulho, né É um turno que Vira a chavinha E muda bastante jogo Muda bastante a figura do jogo aqui, tá Não adianta dar gravidade nesse psicopata O homem é diferenciado, né Já puxou, fez o que tinha que fazer E arrebentou o chão ali, mano Mas tá um arrebento pra cada lado também, né Natsudoku com 2 mil de vida 2.700 de vida máxima Tomou muito dano água aqui, velho Tá fudido o Natsudoku Tá ferrado o chão Né, velho A situação ainda é melhor pra Expo, tá Vale dizer também que o Kuki já gastou imunidade à distância no Natsudoku lá Logo no segundo turno do jogo Ou no primeiro, mas logo no começo Então ele não tem, mano Ele não tem imunidade à distância pra usar Não consegue dar muralha agora Puxou a bomba do Roblarge Bufou o Dofus Ébano Bateu na bomba Passou o Ébano e tirou o pé do Steamer E ficou por isso que o Steamer joga agora, velho Salve Esqueci do resubir semana passada Salve, salve Seja bem-vindo, Tiagão Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem, mano? 12 meses do Tiagão Um ano já desse monstro sagrado, velho E parabéns pela formatura, mano Top demais, velho Ó O... O Steamer já entrou na bruma Botou a Guardiã Evoluiu Vai se curando Vai ganhando escudo Vai não sei o quê E ficando por isso E aí, satanás Eu sou teu fã, velho Você tem que me carregar no sucesso, satanás Não tem jeito, velho 1.600 de vida pro Natsudoku, mano Já vai gastando contra-golpe Situação da Solary mais uma vez Tá difícil Eu tô, mano Eu tô meio... Porra A Solary vai ter que fazer o... Reverse sweep Pra buscar isso aqui, velho Se bobear, vai ter Se quiser... Se quiser ser campeã Aparentemente vai ter que fazer o reverse sweep aqui, mano Porque... Aparentemente é 2x0 o expo Fora o ameaço Ê, Solary, né, velho Vamos ver os slidaks agora, mano Tem 3 PMs ainda A Eka correu bastante E aí já virou alvo, né, mano Erosões novas Batendo muito na feca Relaxa, Solary Tá aquecendo, velho Não sei não, viu, mané 2x0 ozões Veneno Deu a... A fuga e os danos pro Roblarge É isso A Espo guardou as cartas na manga Pra essa final Tá com cara de que foi isso mesmo, viu Quebra-calor Quem joga agora é o Hagast MD5, MD3 MD5, velho Uma equipe tem que vencer a outra Por pelo menos 3 confrontos Tá 1x0 pra Espo Se ganhar mais 2 é campeã Os robôs tão ajeitando o script Pra ganhar 3 seguidas É, eles não vão ter muita escolha Se não fizerem isso Ó, o Hagast já foi formando Mais umas runas novas Colocou o guardião elementar Ali na bruma Já acertou os slidaks Acertou os 2, né, mano E vai acertar agora O Roblarge também Que isso, cara Acertou o time inteiro, mano Quem joga agora é ele O Garu Ele já vai dar mais erosão Ainda nessa feca Eu imagino E olha essa bomba, mané Olha o tamanho dessa bomba, mano Pode rolar até uma explosão Milionária aqui, tá A feca tem muita resistência Mas, pô, vale o investimento Na erosão, hein Vale o investimento na erosão Vamos ver Ó lá, ó Erudir o bomba-bomba e vai estourar, mano Não tem jeito Explosões milionárias Deu bastante Nossa senhora, mané Ele arrebentou a feca do cookie, mano Olha o cookie, velho 1116 de vida 2006 de vida máxima E aqui acho que já subiu, hein, mano Aqui eu acho que já vai dar expo Não tem jeito, mano Que jogada do Roblarge, hein, mano Mas é difícil, velho Eu não entendo algumas coisas Os caras perderam o primeiro jogo Com o malandro de Roblarge E deixa ele jogar de Roblarge no segundo de novo E é mais uma vez um Roblarge, mano Tá um pouco de entrave? Tá Mas também tá batendo, mano Uma luta híbrido, porra Roblarge multi, mano Inti e chance Muito diferente, hein, velho É o cookie sangra nesse momento, mano O cookie vai sangrando Foi correndo ali Agora o Eka Flip vai ter que lamber as feridas de todos O Natsudoku, né, velho Vai ter que fazer milagre, mano E olha onde que tá o Shon, coitado Longe do jogo agora Mas também protegido, né, mano A Solary vai continuar deixando o Roblarge passar? Mano, aparentemente, hein No chat do KTA as pessoas estão se perguntando A Solary está em choque nessa final? E aí, Solary? Porra, todo mundo esperando um monte da Solary, né, velho? Os caras fizeram uma temporada impecável, mano Perderam um jogo Perderam um jogo Pra chegar na final e começar tomando um 2x0, velho Diferenciado, velho Eu vou ter que dizer que o psicológico dos caras agora tá abalado, hein, mano Always Roblarge Got a good Roblarge, bro Nice Para de zicar, Lembisaco Não tô zicando não, mané Leão da fase de grupo Um baita vacilo Era pra ter banido esse Roblarge Bom, o Natsudoku fez o que ele tinha que fazer, né Curou e ficou por isso, mano Tá em choque Parece o Flamengo, MK Félix É, mano Seria a Espo, o Palmeiras em Montevideo? Não sei, velho Não quero zicar ninguém Lá veio o Slidux, mano Botou a armadilha Empurrou o Feca pro lado Foi pra cima, não sei o quê Fufou o Ébano E tome dano na Feca, velho Foi muito boa a jogada do Slidux Tá pra trazer a Feca pra cá e bater nela Mas Erosão foi aplicada Vamos ver o Hagast, mano Esse aí nem foi tocado ainda Ele já tem repulsão runica liberada Acho que é esse o nome, não tenho certeza Mas... Só tem duas runas, né A princípio Perdeu 5 PA no Glifo, velho Nossa, olha o que ele fez, malé Ele é muito bom, mano Olha o que o Hagast fez, mano Puta que me pariu, velho Puta que me pariu Olha o que ele fez, doidão Que jogada fenomenal do Hagast É sério, ele é muito diferente, mano Eita porra Ele acabou com o show, mano 1.400 de dano no Bresk Na repulsão runica E tome Brex, mano Meu amigo Alguém faz um clipe dessa jogada aí Pelo amor de Deus, velho Nossa senhora Mano, o maluco tava aqui, velho Começou o turno aqui, mané Isso sim é uma jogada digna de final, né, mano? E agora a Espo vem com tudo que tem pra finalizar o Kuk Mas tá difícil, hein, velho Esse Kuk não quer morrer, mano Esse Kuk tá levando chumbo, mané Não tem jeito, velho Olha o tanto de ébano, o tanto de veneno O tanto de coisa que vai tomando o Kuk 500 de vida pra ele 1.040 de vida máxima O próximo a jogar é o Shon O Shon também tá numa situação complicadíssima E é isso, mano Hagast Contra o mundo, não tem jeito A cenoura e a toa já estavam no estado do ar, né? É, verdade Mas ele teve que dar uma impressão, né? Pra pegar essas outras runas Ó, lá vem o Kuk Já botou uma imunidade à distância Entrou no glifo Bateu lá no Bresk Não tirou nenhum PAzinho do Shon sequer Né, velho? O Shon que tá com 111 diz que vai PA Aí já empurra pra dentro do glifo O Hagast e o Shon São 11 PA Vai dar uma assistência nessa guardiã Evoluir pro level 2 e correr, mano Ih, já tá no 2 Será que ele vai meter no 3, mano? Não sei se vale, né? Talvez também, tá Só pelo suporte, mano? Ah, aí foi bom, mano Puxou o Batiscafo, level 2 pra ele Vai ganhar escudo Mano, isso é muito forte do Stimmer Support, né, velho? Isso é muito forte do Stimmer Support Quando ele bota as duas torres de A de cura e a de escudo E porra, olha isso, mano Aí é muita cura, é muito escudo Olha o status extra Valeu pelo clipe, Gaia Daqui a pouco Quando a partida acabar, galera A gente vai rever Essa jogada do Hagast, tá? O nosso time de edições aí Tá trabalhando no replay E a gente daqui a pouco Traz o replay pra você conferir No detalhe A jogada espetacular do Hagast Olha o que vai fazendo ali o Natsudoku Chutou o Israel pra um lado Roblox pro outro Deu sorte na própria FECA Mas eu acho que não vai ter sorte Que segure, né, mana? Sinceramente Não sei se vai ter sorte Que segure essa FECA viva não, mané Situação da FECA é Mano, daqui pra morte, mano É daqui pro enterro Bom O Slidox já botou um dublê A armadilha de Celerato Vala comum Vai botar em gravidade Alguém ali O Hagast talvez, né? Puxou e gravitacionou o Hagast Mano, são 8 PAs e 6 PMs pra ele Jogou muito bem ali o Slidox, tá? Tem dois morrendo E só o Stimmer dos caras tá mal O Hagast não vai conseguir carregar todo mundo Só acaba quando termina, né, velho? Aquele ditado Mas vamos ver, velho Olha o Hagast, velho Olha o que ele fez de novo, mano Travou o Roblarge Trouxe a FECA pra perto do Do Stimmer Bateu muito na polaridade 600 de dano na polaridade, mano Absurdo 762 de vida pro Stimmer E ele tá com 574 de vida bufada Tá com 200 de vida, mano Vamos ver se o Garu vai conseguir matar Eu não sei, mano Vai ter o Veneno, né? Vai ter o Veneno do Garu Do Ébano Se tiver Se tiver de água Tá, tá com o Ébano de água Vai tomar o dano do Ébano, né, mano? Porque o Garu vai terminar no corpo a corpo Será? Ih, caralho O Garu tirou dois Batando ele próprio ali Mas meio que também não tinha muita escolha Fez um tudo ou nada pra cima do Kuki Não conseguiu matar E o Kuki, por sua vez Também não vai conseguir matar o Shon Mas se ele bater um pouquinho aí Que seja 200 e pouco de dano Já é suficiente pro Shon morrer, velho E ele não tá travado o Kuki, tá? Esse Kuki tá livrinho, hein? Esse Kuki tá livrinho, hein? Pensando demais o Kuki, meu Deus do céu, velho Que agonia Perdeu tudo com 6 PA Meu Deus Na final não pode, Kuki Na final não pode, velho Ai, meu Deus do céu Era torta e cegueira Pra passar o Ébano de neutro, mano Puta que pariu, velho Agora o Stimmer vai ficar vivo Entregada da Solary O Kuki também sem o Osa Tá dando uma comprometida na equipe, velho Puta que pariu F na tela, velho Aqui foi pro chapéu Agora o desespero psicológico Deve tá gigante nos caras Não tem jeito O chat vai loucura Ah, Kuki Porra, mano Eu ziquei muito o Kuki, né, velho Eu tô há muito tempo dizendo Que ele era o maior jogador Dessa liga Os caralho E ele meteu essa na final, mano Porra, não tem Não há nada que eu possa falar Que nos zica, né, velho Pô, velho Puta que pariu, Kuki Pelo amor de Deus, mano Era torta e cegueira, rapaz Meu Cristo, velho Ah, meu Deus 2x0 agora, mano Calma aí Vamos ver, velho O Natsudoku também tá perdidinho lá Nossa A Soler desandou, mano A Soler desandou, mano Ninguém quer matar o Steamer, pô Ele tá pedindo convite pra morrer ali Ninguém mata Aí agora joga o Slidax também Não sei o que faz Vem pra aqui, vai pra lá Vai erudir o Ekaflip de novo, ó Toma, atrapaça Salve, plouco Bem-vindo, mano Duplo erosão Esse sim sabe usar o Ebano Passou o Ebano também no Slidax O Slidax passou o Ebano também no Natsudoku E agora é o dublê É, Ragaccio, é bom, mano É 3, né, velho Foda Se fosse 3, Ragaccio aí, né, mano Mas, pô, não dá, velho Pô O Natsudoku O Kuki que me perdoe O Kuki mereceu Merece estar titular aqui Mas não dá pra deixar o Ward de fora, mano Desculpa, Natsudoku Mas esse jogo aqui é final, mano Pô, o Ward é Pô, o Ward é foda, mané Não dá pra deixar o Ward de fora Desses games, não, mano Ó o Ragaccio lá, ó Fazendo sua festa Não conseguiu matar 547 de vida Mas calma Tá com a vida extra, né Bom Está morto o Sean O Sean morreu Tá ligado? A não ser que alguém cure ele A princípio Se chegar na vez do Sean Ele ainda faz o turno Mas morre Só que aqui também já morreu O coitado do Kuki, né, velho Vamos ver, velho Salve, salve, Pitch Bem-vindo, meu querido Até 13 mesmo, porra Você tá bom, velho? E ó o Garu Tá deslizando em campo, né, velho? Tá tranquilo, pô Vai tudo no eco Que o Sean termina Mano, o Ragaccio Ele vai ter que ser Muito cirúrgico, cara Depois daquele turno Eu tenho que perder Ah, coitado Acontece também, né, mano Dá pra gente, porra Afinal, é nervoso É nervoso que dá, mano Talvez ele ficou Conferindo dano Porque Eu não cheguei a ver Tá ligado? Ele tinha que bater 200 e pouco naquela cegueira Pra matar o Sean Se na torta Que ele fosse dar Fosse entrar um marfim Ou coisa do tipo Ou o dano não fosse suficiente Pra dar os 200 Porque ele tinha que passar o Ebano E dar 200 de dano Ou algo assim, tá ligado? Mas é verdade Qualquer dano que ele tivesse dado O Ebano mataria, né, mano? É, eu tentei te defender, Kuki Mas não tem defesa, não, mano Sinto muito, cara Eu até tentei passar um pano Pro seu lado aí, mano Mas isso foi só o nervosismo Da final mesmo e Acontece também, porra Ninguém é de ferro, né, velho? Não dá pra, porra Ele tentou, mano Ele tentou, mano Foi detalhe, né? Mas vamos lá O João não acabou também, né? O Steamer deve morrer agora Ou não também, né? Nunca se sabe Tá com 200 de vida E 650 de escudo O Natsudoku só corre, pô Ele só tá correndo E nem é só correr De ajudar os outros É só correr Entendeu? Se não foi lag Não tem desculpa O turno ainda por cima Era óbvio Pior que era óbvio, mano O Kuki tá cagado de medo E aí o O Natsudoku Nem precisava também Ter usado esse escudo agora Talvez, né, mano? Porque o único que vai bater nele É o Sran, eu acho Quem apostou na ESP Está feliz nesse momento? Putz, a vida, mané Fez o Ragasso 12 AP e 6 PM Será que ele mata o Steamer agora, mano? Pior que eu acho que não mata, velho Vamos ver 12 AP, 6 PM e um Dream pro Ragasso Cara A jogada do jogo foi dele Mas não teve jeito Ih, talvez mate sim 1, 2, 3, 4, 5 É, o Ragasso fez seu nome, né, velho? Fez o seu papel Ainda gerou uma combinação elementar Diferente ali pra evoluir o Pablão O Guardião Elementar aqui E pode até dar uma travada no Roblox lá, né? É justamente o que ele vai fazer Até o Ragasso fez o misplay, ó Tentou bater no Aliado ali com o Guardião E não bate, né? Isso aqui ainda vai dar Solary? Mano, pode dar, mano O problema é que o Eka tá muito ferrado aqui, velho É complicado pra ele sair vivo Muito erudido já, mano E agora a retirada de PA foi insana, velho Bom, ele tava de odor Então ganhou alguns PA's ali São 700 de vida pro Natsudoku Não tem contra-golpe Aqui acabou Ou eles matam esse Roblox já agora Sem a repulsão runica O que vai ser muito inviável Ou eles perdem o jogo Repulsão tem? Ele não foi... Ele deu repulsão pra matar o mané Pode dar todo turno? Repulsão é todo turno? Caralho Se for todo turno Pelo amor de Deus também, né? Eu achava que era turno sim, turno não Repulsão runica pode ser usada todo turno Mas também o cara não vai ter runa, né? Então, unique-se Meio que dá na mesma Tá parecendo um Cole Hamdon Bom, ainda existe chance pra Solary Porque talvez o Hagashi consiga dar algum escudo pro Natsudoku Tá ligado? Um cara bom carregando duas mulas É tipo... Mano, se a Solary ganhar esse jogo Vai ser única e exclusivamente por causa do Hagashi Jogou sozinho até agora Em outras palavras, né? Empurrou pra trás Liberou E aí, F Chega o Oblade, chega e mata 986 de vida no Natsudoku, mano O caminho foi um pouco tampado ali pelo Hagashi 2.900 de vida pro Garu Que doideira, hein? O Natsudoku cagou o jogo por causa de uma provocação Não, não tem a ver a provocação aí Tá maluco, pô? É porque... E quem fez... O erro maior nem foi do Natsudoku, tá ligado? Eu ia ficar muito puto se eu jogasse de empurrão E tivesse que gastar liberação salvando o aliado É, mano Mas eu ficaria aliviado que ele teve ali... Ele deve estar aliviado também por ter a liberação nesse momento Pra salvar o aliado, né? Imagina se ele não tem e perde o jogo É pior, pô A percepção extra da sorte curaram incríveis 60 e 87, respectivamente O Kuk tremeu, né, velho? É, esse Kuk tá em choque Tenso, achei que o Kuk ia brilhar hoje Mano, sem o Oz é duro também, né, velho? Mas também a gente não pode tirar os méritos do Kuk Porque ele carregou a Soler até a final, mano Não dá pra dizer que não, velho Mais uma vez eu digo, né O Kuk errou nesse jogo? Errou O campeonato ainda não vai ter acabado Por mais que eles possam perder essa partida O campeonato ainda não vai ser finalizado E tem mais, né? Digo mais Tá? Se não fosse pelo Kuk jogando de Oz As oito partidas que ele jogou Onde o time dele teve sete vitórias e apenas um empate que foi programado Né? Porra, o cara tem seu mérito, mano Errar faz parte, mano Todo mundo erra, velho Não tem jeito O problema é que alguns erros Acabam custando mais caro do que outros Por exemplo, se o Kuk dá uma errada dessa na fase de grupos A gente ia falar Porra, ele errou, acontece Agora, uma errada dessa na final É foda, né, mané? Mas é o mesmo erro, tá ligado? E tá todo mundo sujeito a cometer Não crucifiquem o cara Não vamos ser maldosos, né, mano Ele falhou, acontece E com certeza ele vai tentar jogar o dobro Pra compensar nos próximos jogos, né, mano E, ó Eu diria que nem acabou ainda, velho O Hagas tem chance de carregar essa porra real Porque o Isran não cura o Roblarge E o Roblarge também não se cura Então... Porra Olha a situação do Garu aí, ó É 2.760 vida pra ele Não tem uma bomba no campo Não tem nem como bater no Ecaflip nesse turno Calma aí, rapaziada Tendemos um Ruego a cá, velho Por mais que, né Não esteja favorável pra uma equipe Também não tá muito favorável pra outra, não, mano Da mesma forma que o Kuk errou aquele turno O Natsudoku também errou o turno, né Aquele turno que ele veio pra cá Botou uma roleta Não fez nada Voltou Passou o turno Aconteceu nada ali também, porra Afinal é foda, mano Bagulho baixo e nervoso Não tem jeito, pô Se eu que nem tô jogando campeonato, velho Eu jogo Dolphus todo dia, mano Todo dia Com exceção de sábado Mas, pô Eu jogo bastante, tá ligado? E quando eu pego os caras desses Fico nervoso Faço merda Imagina os caras que valem o título de campeão, mano É uma pressão da porra, mané Ó Já usou sorte de novo o Natsudoku Veio pra cima A bruma do Isran Vai acabar agora? Não sei, acho Ih, cara Acris Acertou o Garu, mano Meu Deus do céu Olha aí o Natsudoku se redimindo, velho Acertou o Garu todinho 2 mil de vida pra ele O Hagashi tem algumas runinhas Pra fazer uma brincada E vamos ver, velho Se o Roblox morrer Vai ficar um 2v1 E pode terminar Tendo um contra um Um Disran Contra o Uper Mago Esse jogo aqui, hein, velho O Natsudoku O Hagashi pulou e matou É, velho O Slidax Tinha que ter colocado Uma cenoura aqui, ó A priori Mas é que é foda, mano É muito difícil segurar o Hagashi, né Mas, ó O Slidax vai tentando, mano Bateu Erodiu Travou Gravitacionou A situação do Hagashi Também não é a mais confortável, velho Ele tá complicado aqui, mané Como é que ele vai sair daí? Talvez com runa de água Não sei Botando os caras nessa do T É, vamos ver, vamos ver, velho Como eu costumo dizer Não sei muito bem o que ele pode falar, hein Jogou, né, velho Jogou Por mais que... Ih, o Hagashi tá perdendo muito tempo aqui, hein, mano Fudeu Pensa demais O Hagashi falou Já que não tem tu, Garu Vai tu mesmo, Slidax E toma, filho Arrebentou com ele também Mano, é sério Esse cara é muito foda, velho Palmas pro Hagashi, velho Não tem jeito O cara, ele é um fenômeno, mano 60% da vida do Hagashi Do Slidax foi pro caralho, velho O cara é muito pica, mané Puta que pariu Que apresentação histórica do Hagashi, velho Maluco Puta que pariu, velho O Hagashi vai ganhar esse jogo sozinho, mané Mano Puta merda Vou morrer o Eka Flip Aí, fudeu Se o Natsudoku ficasse vivo pro Roblard Tinha jogo Agora que já era Infelizmente, mano Pô, eu bem queria muito Que a Solero ganhasse essa Porque o Hagashi merecia essa vitória Mais do que ninguém, mano Puta que pariu Ele é muito bom, mano Nossa senhora O Xão ainda passou com os PA ali, viu Bobear Ah não, o Xão é que tá off já O Xão já tá morto F pro Hagashi, né, velho Ó, o vídeo tá chegando ao fim Mas deixa o like aí Se inscreve no canal E não vai embora Que a gente vai rever Aquela primeira jogada do Hagashi Que foi outro nível, mané O Roblard passou com 4 AP, né, velho Passou Mano, existe um mundo Que o Hagashi ganha esse jogo, chat? E aí, sim ou não? Porque, ó A gente tem um Um Roblard com 1.900 de vida E o Isran com 1.800 O Isran não tem bruma nesse momento E o Hagashi Tá fulvida, né Ele nem tomou erosão ainda Mas agora tomou mundo dando legal, né Agora começou a ser erudido Confia, ele ganha Eu duvido Eu acredito Eu acredito Eu acredito Acho que não dá, não, velho Sendo sincero O Eka tinha escudo Morreu de graça Putz Ele tinha escudo Aí foi meio tenso Mas é que a ideia deles era Era matar o Roblard, né, mano Foi com propósito, velho Não dá pra dizer também que foi de graça, né Ele precisava ajudar o Hagashi A bater no cara Pra conseguir ganhar Mas, ó Já deu impressão o menino Hagashi Botou uma roda de fogo Correu E no próximo turno Ele vem brabo, tá Olha lá, ó Mano Caralho Ô Eu tô nervoso por ele, mano Eu não tô nem jogando E tô nervoso pelo Hagashi Porra, não tá escrito, mano 1.500 de vida no Garu 1.400 de vida no Slidux 15 PA no Garu 2.900 de vida pro Hagashi O Garu foi bem Tirou 2 PA do Hagashi E numa situação de 1v2 Mano 2 PA's que sejam Fazem falta Colocou uma cenoura Pra curar o Slidux ali E ok, mano Meu irmão O que esse cara tá jogando Não é brincadeira Ele merece muito Merece, mano E aí Temos Bruma Se eles continuarem Invocando o Hagashi Ganha Mano, o bom do Hagashi Agora Se ele quiser jogar safe Ele se cura, tá ligado? Ele se cura E cura bastante Com o tratamento rúnico Porque ele ainda não tomou Tanta erosão, velho Olha lá, ó É, confia no que eu falo, mané Curou, vem ali no tratamento Brecha tectônica Não acertou ninguém 5 AP, 5 AP em um sonho Vamos ver Botou uma cenoura Bateu Farmou Se curou Botou uma cenoura? Não, né? Bateu na cenoura E aí os caras vão pra cima, hein Velho Vamos tentar um tudo ou nada Agora Imantação Sharpnel tirou PA Aí já tirou 3 PA do Hagashi Aí é complicado demais 7 APs para o nosso super mago 1.500 de vida pro Garu Ficou exposto, hein, mané? O Vicky vai mandando Que o Hagashi O Hagashi tem pressão Agora, hein, mano O Roblox tá morto? Talvez tenha Mano, tacaram o foda-se, velho Foram pro tudo ou nada, mano Apareceu os dois batendo no Hagashi Ele não entendeu muito Ficou só com 7 PA's 7 PA's 7 PMs em um sonho 1.500 de vida em um 1.500 de vida no outro Será que vai conseguir matar? Não sei 7 PA é pouco, mano 7 PA é pouco, velho Meu Deus Matou o cara Ai, meu Deus E cama o cara, velho Ficou vivo O Roblox 167 de vida Mané Ai, meu Deus Que pena, velho Por uma runa, velho Quer dizer, duas Na verdade, né? Batei 146 por dano É Bela escolha da ESPO Magola, o rei da Zika Zicamos não? Você zicou? Eu não ziquei ninguém, porra Vocês que zicaram Faltou PA, né, mano? Faltou um PAzinho que fosse ali Dois, tá ligado? Mano Melhor jogo da final até agora Não tem jeito Que jogo foda Morreu no ébano, velho Bom jogo, mano Que jogo foda, velho Que jogo foda Que jogo foda Vamos pro replay da jogada Que o vídeo já tá muito longo Ó o ragaz diferenciado aqui, ó Deixa eu botar aqui na tela do react E dá-lhe Mas... Só tem duas runas, né? Oh, pera, pera, pera Não tem como Olha onde o cara começou o turno E olha onde ele vai terminar, tá? Olha onde ele começou o turno E olha onde ele vai terminar Mas... Vou até tirar o áudio, velho Ó, ele vem Já começa mandando a polaridade Pula lá no glifo de retirada Perde 5 PA's quando cai no glifo Bota essa do ar Dá a polaridade de novo Impressão Pega um monte de runa Bate de novo pra pegar outra runa E dá a repulsão runica de 1400 de dano Cara, é... Puta que pariu, velho Olha essa jogada, mano Muito da hora, velho Muito da hora, mano Muito da hora, velho Muito da hora Que jogada, velho Que jogada, mano Você que ainda não deixou o like Você é maluco, pô Você que ainda não deixou o like no vídeo E não se inscreveu no canal Você é maluco Comenta aí Porque o Ragaço jogou demais, mano Eu espero agora, mano Ó, estamos numa situação, velho Deixa eu voltar aqui pra outra tela Estamos numa situação Que a partir de agora Qualquer jogo que a Expo ganhe A Expo se consagra como grande campeã Da última Liga de Ouro do KTA de 2022 Então... Vale tudo Vale a vida A chance de continuar A chance de ser campeão pra Solary É agora Daqui pra frente O mapa agora Vai trocar pra outro mapa E... É isso Se você gostou do vídeo Senta o dedo no like aí Se inscreve no canal Deixa seu comentário também Tamo junto É nóis Valeu Falou Fui A Solary tem que banir o Roblox Não tem jeito